Oi pessoal, hoje eu estou aqui no shopping para conhecer a Júlia Silva. A Júlia Silva, eu amo ela. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir falar com ela? Eu trouxe os dois livrinhos dela, porque eu sou muito fã. Culinária e o diário dela. Eu ganhei o pratinho saudável da minha amiguinha Luisa Vinco. E o diário da Júlia Silva, da minha mamãe. Eu amei esses dois livros. E eu fiz um presentinho para a Júlia, que é um gatinho pintado e uma cartinha. Se você quiser ver os detalhes desse presentinho, o link está aqui em cima. Antes, eu vou ter que pegar a senha para os autógrafos. Vamos nessa? Pessoal, olha só. É a Júlia Silva, com o dinheirinho dela. Oba, que bom que você veio. Obrigada, Júlia. E que bom que você está aqui. Pessoal, pessoal. Eu já ganhei a senha. Ela é 47. Ai. Agora eu vou esperar o grande momento. Só que, por enquanto, eu vou dar uma voltinha pelo shopping. Se você quiser ver o vídeo do meu vlog no shopping, o link está aqui em cima. Então, vamos lá. Eu tenho que equilibrar a bexiga. Pessoal, está na hora, está na hora. Vamos lá. Estou com um friozinho na barriga. Mas, vamos nessa. Parece que a gente está voando até lá embaixo, como a águia. Sei lá como as águias fazem. Vou fazer aqui, nem um patarinho. Piu, piu. Piu, piu. Eu vou encontrar a Júlia Silva, gente. Ai, esse é um sonho. Um sonho se tornando realidade. Agora, vamos esperar. Pessoal, ela vai ficar ali. Olha, o Júlia Silva já vai ficar. Eu já estou aqui na fila. Eu estou muito ansiosa. E algumas pessoas aqui na fila me reconheceram. Reconheceram o meu canal. Isso não é demais. Pessoal, aqui está muito cheio. A filona aqui está enorme. E o legal é que fiz várias amigas aqui na fila. A Maria Paula. Oi, pessoal. E a Vinha. Oi. Eu vim aqui só pra te ver. Júlia, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. E eu vou ter. A voz também veio. Pessoal, vocês querem saber onde está a Júlia? Vem aqui. Vamos lá, amiga. Oi. 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 Gente, a Júlia Silva no canal da Lê Lê. Ai, eu sempre quero se lembrar desse momento. Pessoal, já está chegando a vez. E já dá pra ver a Júlia daqui. Pessoal, depois vai ser a minha vez. Eu estou muito ansiosa. Oi, tudo bem? Sério? Eu faço. Letícia, eu amo esse nome. Eu amo esse nome. Que bonitinho. Eu mesmo que vim bem. Sério? Você pinta muito bem. Obrigada. Que bonitinho. Quantos anos você tem, Letícia? É, tá lindo. Muito obrigada. Quantos anos você tem aqui? Acho que o Japão não tem, né? Tem um vídeo que você mais gosta no canal? No seu canal, eu gosto daqueles que você ganha com as suas reveladas. Que legal. Fala do seu canal pra ela também. Você tem canal pra ela também? Canal da Belê. Canal da Belê. Não acredito. Gente, como que eu não reconheci? Muita gente, Júlia. Quem que eu sou? Eu sou um ET? Não, não é mal. Nossa, Lelê. Que felicidade. Eu tive que assistir o seu canal, Letícia. Meu, eu sou muito a tradução do canal. Nem tô acreditando. Pessoal, foi muito legal, foi muito emocionante, porque o canal da Júlia Silva foi o primeiro. Que eu assisti. E eu assisto até hoje. Então eu sou muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito fã dela. Eu assisto todos os vídeos dela. Olha só. Ela autografou o meu livro, tá escrito, Letícia, um beijo, Júlia Silva, com dois coraçõezinhos. E aqui ela carimbou beijos monstrosos e a letrizantes. Um beijo pra você também, Júlia. E eu ganhei esses dois marcadores de páginas. Um dela com o logos, que vem dentro do livro. E a de montar, olha gente, aqui é a frente dele. E também o do diário dela, fotinhos do diário dela. Pessoal, vocês viram? Antes ela não sabia quem eu era, mas depois ela me reconheceu. E o mais engraçado foi quando ela falou assim, Eu sou um ET? Foi muito engraçado e foi muito emocionante pra mim. Ai, eu sempre quero me lembrar desse momento. Mas não, foi só isso. Olha só o que aconteceu depois. Bom pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em você se você gostou. Se inscreva no canal da Lele. Eu sou muito fã desse canal, Letícia. E eu sou você. Gente, foi muito estranho porque eu não reconheci a Lele. Eu reconheci pela mãe. Eu falo, eu acho que eu sei quem ela é. A Fabiana, né? Mas eu não reconheci a Lele. Eu não sei como. Aí depois eu reconheci. Calma. Ai, linda. Um beijo monstro. Um beijo pra todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto